Música Eu sofro de uma condição que é a crowdiofobia, né? Então assim, eu vou chamar a galera pra vir no Rio pegar onda e pegar onda nos lugares que eu não vou, entendeu? Como diz o jornalista e surfista americano Jamie Brice que o Rio é o melhor lugar do mundo pra surfar de peito melhor onda do mundo pra surfar de peito então mesmo que você não surfe se você quiser descobrir um lugar novo pra fazer uma coisa completamente inesperada que é o surf de peito, sem prancha, sem nada, sem pé de pato o Rio é o melhor lugar pra pegar onda de peito Música Música